Música Eu vou pensar em alguns recursos que tem mais específicos e alguns, até alguns usos mesmo, até para sentido de venda, porque querendo ou não, tudo que a gente está discutindo é um mercado para ser vendido, é um mercado para ser colocado, né? Tá, então vamos lá, algumas coisas que a gente pensou aqui rapidinho, então, o que é um roteiro aberto e o que é um roteiro fechado? O roteiro fechado, né? Vou fazer o contrário, o roteiro fechado é aquele que te explica tudo, né? Então o cara vai te explicar tintim por tintim o que está acontecendo e vai dar pouca margem para a interpretação, 99% dos filmes são assim, blockbuster é assim, o cara não pode deixar margem para alguma coisa que não ficou explicada E o público muitas vezes demanda isso, né? Que te expliquem, né? Porque tem essa coisa também, público, a regra dos roteiros, o público é burro, então tem que mostrar, tem que falar, tem que escancarar na cara do telespectador médio o que está acontecendo sempre O roteiro aberto, ele é o contrário disso, ele vai te dar elementos para você interpretar, né? Então vamos pegar o final do Inception, o peãozinho ali, o cara está sonhando ou está na realidade? É aberto, assim, dá margem à interpretação É aberto, assim, dá margem à interpretação Olha quem está aqui Vejaira Oh, gente 전�agRame Cadia 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 Se a gente for generalizar, as narrativas japonesas, mangá, anime, mesmo cinema japonês, tem muito mais coisa de roteiro aberto do que propriamente de roteiro fechado. Outra coisa também, 10%. Essa é uma coisa que tem a ver mais com o mercado. 10%. Você vai vender um livro de 300 páginas. O cara que vai comprar aquilo, ele vai ler 30. O cara que está comprando a tua ideia tem que gostar daquilo em 10% do tempo. É cruel. A gente estava comentando também, as coisas estão muito rápidas. Antigamente o cara dava um tempo para ver a série, o filme e tal. Hoje não, se você não pegar o cara logo no começo, ele para. Expectativa e entrega. Eles têm uma receitinha de roteiro que é o seguinte. Dê ao público aquilo que ele espera, aquilo que ele quer, mas não do jeito que ele está esperando. Então assim, você criou uma expectativa, ótimo, você vai ter que atender aquilo, você vai ter que suprir aquilo, mas não do jeito que o público está esperando. Isso dá margem para pensar em coisas excepcionalmente boas ou o contrário também. É aquela coisa, o cara está te guiando por um rumo, de repente ele dá um ponto de virada e diz, fala, pô, não tem nada a ver. Ou então, aquele que fala, caralho, o que está acontecendo? Mandarina, que foi o contrário. Pô, que merda, paguei para ver isso. Bom, o que é o gancho? O gancho é justamente aquilo que vai prender o teu espectador para um próximo ciclo narrativo. Então você está encerrando alguma coisa, mas naquilo que você está encerrando, você já vai dar um elemento para a próxima história, que é o gancho. E aí você, meu, no final de um quadrinho, no final, gancho você tem por toda parte. Um exemplo clássico, você pega o Reino do Amanhã. O Reino do Amanhã, ele é uma história do começo, meio e fim. Aí teve uma edição comemorativa, acho que ia acrescentar uma ou duas páginas a mais, que é aquele lance do filho da Mulher Maravilha com o Superman, que vai ter o Batman de padrinho. Quer dizer, pô, ali você já deu um elemento. Quer dizer, pô, o que vai acontecer com essa criança quando crescer? Um gancho, que não tinha. Outra coisa também interessante de outeiro, não conta, mostra, não fala que o Batman é foda, mostra que ele é foda. Isso é um exercício interessante. Você tem que mostrar tudo, não falar. Bom, e também você tem o High Concept, que é o quê? Uma frase simples, que resume alguma coisa. Então, se você quer vender o teu filme, você fala uma frase que é mais cruel, o High Concept é mais cruel que a regra dos 10%. Assim, fala uma frase, então, por exemplo, que dá margem para coisas geniais também. Jurassic Park, dinossauros no mundo atual. Y, último homem. O que aconteceria se todos os homens do mundo morressem? Também. Tem uma série que era o que, também, que eu vi esses dias aí, que era o que ia acontecer nessa luz elétrica, acabasse. Então, veja, são High Concepts interessantes, são exercícios de roteiro. Pode ser muito legal, pode ser uma merda.